Ora, o bastonário da Ordem dos Psicólogos é precisamente o nosso convidado esta tarde. Muito obrigada por estar conosco. A pandemia, se já eram poucos profissionais, a pandemia agravou esta questão, porque há mais procura, obviamente, se viram mais problemas nesta área, mas também trouxe uma série de limitações à prática. Sim, é verdade, trouxe desafios à prática. Há que dizer, só para clarificar, que o problema não está tanto nos 24 mil psicólogos e psicólogas existentes. Seria suficiente, o problema está, na colocação desses mesmos profissionais. Ainda existe, embora muito menos do que o que existia aqui há poucos anos atrás, alguma precariedade na profissão e, portanto, ainda há disponibilidade destes profissionais para abraçarem projetos e a verdade é que nos serviços públicos, particularmente, para uma população que tem muitas dificuldades do ponto de vista socioeconómico para poder aceder aos serviços no setor privado, é muito importante que exista esse apoio. Realmente, os psicólogos nesta fase, durante a pandemia, fizeram um grande esforço de adaptação. Como é que é ajudar pessoas nesta área em teleconsulta? Pois foi, de facto, um desafio grande, mas, felizmente, existia já a investigação que nos dava algumas orientações sobre o que é que poderiam ser cuidados a ter para fazer as intervenções através de um formato mais à distância. Também já existia aquilo que era a investigação sobre a efetividade, ou seja, sobre os resultados que se podiam obter trabalhando desta forma. E aquilo que tem sido agora uma experiência em larga escala, e que certamente irá produzir resultados também de investigação para daqui mais algum tempo, sobre o sucesso das intervenções feitas desta forma, é até agora muito positivo. Os sinais que vamos ter são muito positivos. Quer dizer, consegue-se fazer algum balanço, porque se consegue ver resultados a acontecerem, e, portanto, isso já é possível ver, mas ainda temos que esperar algum tempo para podermos ter dados mais robustos sobre, enfim, para olharmos para diferentes problemas ou para diferentes tipos de intervenções, porque às vezes nós pensamos sempre nos psicólogos só que fazem atividade clínica, no trabalho um para um, e na verdade há muitos outros campos de atuação que também tiveram que fazer adaptações por causa da pandemia e que não são psicólogos clínicos. Mas nesse caso do psicólogo clínico e no caso de um para um, por exemplo, a questão da máscara, nas poucas consultas presenciais, agora já haverá mais, com certeza, com este confinamento, também torna a tarefa mais complicada, porque perceber a expressão... Sim, no fundo há desafios, há desafios no presencial por causa da utilização da máscara e há os desafios da distância, que já não têm a máscara, mas que leva a outras limitações. Mas, independentemente disso, o que se tem verificado é que, não sendo exatamente a mesma coisa nem numa situação nem noutra, os resultados têm sido muito positivos e, portanto, mostra-se que é possível fazer essa adaptação e os psicólogos portugueses foram rapidíssimos a conseguir fazer essa adaptação e até, como se sabe, montarmos soluções diferentes daquelas que existiam que pudessem chegar a muitas pessoas. E isso tem sido uma ótima aprendizagem e acho que podemos estar reconhecidos também por esse trabalho que tem sido feito. Bom, é certo, já sabemos, já falámos muito aqui do impacto que a pandemia tem tido na questão da saúde mental. Que tipo de patologias é que apareceram mais? Foi mais durante a pandemia na parte mais difícil? É agora, nesta ressaca, neste pós, o que é que está a acontecer, exatamente, aos portugueses? Infelizmente, aquilo que os estudos que temos até agora indicam é que nós vamos continuar a ver a surgir problemas durante bastante tempo ainda. Mas, claro, que existiram algumas fases onde alguns problemas foram mais visíveis, como, por exemplo, a ansiedade, a ansiedade mais aguda, por exemplo, esteve muito visível ainda agora quando foi o segundo confinamento e já tinha acontecido com o primeiro. E há algumas fases onde isso acontece com mais impacto. O momento em que as crianças se cruzaram com os seus pais em casa foi um momento particular desafio, quando foi conjugação do teletrabalho e da telescola, digamos assim, foi um momento muito desafiante e complexo e que gerou problemas só por si. Mas, por exemplo, se olharmos para populações como os mais idosos, que ficaram, muitos deles, em situações de grande isolamento, isso prolongou-se durante muito tempo, sem espaço quase para respirar. E, portanto, esse tipo de problemas, em alguns casos, agravando as situações já existentes. Noutros casos, com a vulnerabilidade já existente de, por exemplo, quadros demenciais, isso criou outras situações mais difíceis ainda para serem geridas. E, portanto, foi difícil, com o aparecimento de situações, particularmente de ansiedade e também de reações depressivas, mas o que podemos esperar é que isso ainda continue a aparecer durante bastante tempo. E é de esperar que se agravem nos próximos tempos, porque houve situações que estavam mais tapadas, digamos assim, que agora venham ao de cima, agora depois do desconfinamento, que eu volto com o regresso à normalidade, ou não? O que os dados vão mostrando é que há agravamento das situações já pré-existentes e agora, depois, tudo depende muito de pessoa para pessoa. De facto, isto não é igual para todos. Não é igual para todos. E daí a nossa grande preocupação sobre uma fatia da população, que é muito grande no nosso caso, no caso português, porque nós estamos a falar de mais de 20% da população numa situação de pobreza ou exclusão. Depois, mesmo para além destes portugueses em maior dificuldade socioeconómica, sabemos que o escalão a seguir, digamos assim, também não vive de forma desafogada e, portanto, é muito difícil ter acesso ao apoio. E essas pessoas não têm dinheiro para pagar uma consulta a um psicólogo? Não, no privado é muito difícil. E no público não há não. É muito difícil. E no público o acesso é complicadíssimo porque os centros de saúde têm pouco mais de 250 psicólogos para a população toda do país. Repare, quer dizer, basta dizer este número e percebe-se que não é possível dar essa cobertura. E o que nós estamos a falar é que agora houve uma promessa e já está a começar a acontecer algum investimento relativamente àquilo que são as preocupações mais com a doença mental, doença mental e doença mental grave, e isso é muito positivo porque são os mais vulneráveis dos vulneráveis, mas isso não inclui um investimento nesta área porque esta intervenção psicológica que é feita nos centros de saúde é basicamente feita para pessoas que ainda não desenvolveram doença mental e, em alguns casos, pessoas que têm outro tipo de problemas que necessitariam da intervenção de um especialista em comportamento e que, portanto, pode ajudar relativamente a hábitos de vida e que podem ser protetores, podem ser preventivos e podem promover a saúde e aqui... Mas ainda não é visto hoje em dia, esta questão ainda não é posta ao mesmo nível de tratar do resto do corpo, ainda há esse preconceito... Pelo menos ao nível do investimento, não. Eu acho que as pessoas, as pessoas no geral, começam cada vez mais a ver de facto dessa forma. Eu tenho que dizer isto, muitas vezes ainda ouvi, no princípio da ordem dos psicólogos, que, bom, ainda há um estigma muito grande sobre a saúde mental e, portanto, as pessoas também ainda não procuram muito. Deixemos disso. Isso não é verdade. As pessoas procuram muito e não há serviço que seja acessível às pessoas que não fique imediatamente repleto em termos de procura. Portanto, há e a falta de oferta. Há e a falta de acesso. As pessoas precisam desse acesso. É muito importante que também se dê esse passo. Já se começou a fazer isso. As escolas, hoje em dia, estão a crescer relativamente à oferta nesta matéria e existe o serviço de aconselhamento psicológico da linha SNS24, que foi um passo muito importante. Os centros de saúde... Mas ainda há muito por fazer. É um cenário que teríamos uma longa conversa sobre esta matéria. Com certeza. E muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpa. Muito obrigada por ter vindo a este jornal. Fazemos agora uma curta pausa. Voltamos às cinco. Até já.